Eu não me recomendo por aí, eu me apaixono fácil, então sai daqui Quando amo, amo pra caralho, só saio de casa se for pra dar trabalho Eu só queria você no seu jeans desbotado Preciso te salvar de mim, mas te quero um no quarto Olha eu aqui de novo lembrando você de tudo aquilo que eu não devia fazer Com você divido minha marmita, meus sonhos, minha cama, meus CDs do Emicida É que você não sabe, não sabe ainda, mas eu sou o grande amor da sua vida Com você divido minha marmita, meus sonhos, minha cama, meus CDs do Emicida É que você não sabe, não sabe ainda, mas eu sou o grande amor da sua vida Tem guindaste pra me levantar daqui, de tropeço em tropeço no seu colo fui cair Você tem um jeito de bilhete premiado, minha sorte é grande mas meu forte é dar errado Se quiser fugir, conta comigo, eu dirijo, me chama de seu conflito preferido Paro pra abastecer, te chamo pra dançar, me beijo e esqueço tudo que eu ia dizer Com você divido minha marmita, meus sonhos, minha cama, meus CDs do Emicida É que você não sabe, não sabe ainda, mas eu sou o grande amor da sua vida Com você divido minha marmita, meus sonhos, minha cama, meus CDs do Emicida É que você não sabe, não sabe ainda, mas eu sou o grande amor da sua vida Quer biscoito ou dou, pede confete ou jogo, e se você sorrir, não me controla Baby, eu já te disse, sei que eu exagero, mas se você quiser, eu também quero Com você divido minha marmita, meus sonhos, minha cama, meus CDs do Emicida É que você não sabe, não sabe ainda, mas eu sou o grande amor da sua vida Oi galera do Nação da Música, eu sou a Nath Guareschi, essa é a minha música nova Conflito Preferido Tô fazendo ela aqui pela primeira vez acústica pra vocês Espero que ela esteja chegando aí dentro da casa de vocês E eu sei que a gente tá vivendo um momento muito difícil E apesar do distanciamento físico ser muito necessário É importante também que a gente esteja presente e perto de outras formas Praticando a solidariedade, praticando o amor ao próximo, a empatia O momento da gente não só olhar pra dentro da gente, mas pro outro também E que a arte continue fazendo o seu papel Que é conseguir tocar o coração das pessoas, mesmo com a distância Vai passar, fiquem em casa, se cuidem Beijo grande pra vocês, muita música, muita positividade Beijo!